Calma, bebê, já já você sai pra ficar com a sua amiga, tá? E você grita mesmo, surte mais, eu gosto disso mesmo. Uhul! Quem saiu hoje, a calma? Ó, galera, os negócios pra vocês, viu? Agora tem que sair pro Jota. Tem que sair Lumena e tem que sair Arthur, pelo amor de Deus, né? E quem sai, Carol Conká. Ê, Carol Conká! É, Carol Conká! Minha outra escolha aqui pra vocês, gente, esse ósseo tá super em alta, que é com os bolsos vazados. E aí eu escolhi ele assim, de cor, né? É um verde mais claro. Também bem em cima pra rosa. É super em alta, que é a caixa, muito mais ou menos. Mas passam na escolha, né? Tá tudo bem, né? Ó, ó, ó. Aí, cara, ó. Mas dá pra pra rosa. Tá? Tá, ó. É a cor, ó. o vinho o barico adulto ele também toma café então vai ser o que? que é isso